Vídeo novo, Shaquinho, e aí, francês, vambora? Alô, alô, alô. Bora, bora, bora. Aqui, ó, joga na minha box, joga na minha box. Porra, cadê o flash? Vou jogar safe aí, judão. Pior que vale a pena eu ir bot na real, né? Sempre bom. Eu vou fazer buff, buff e depois eu volto aí. Esse top chano, na verdade, depois eu jogo é top, cara. O Adarama, o scatterbot, eu acho. Melhor você jogar topside, cara. Talvez tenha moada aqui, cuidado. Eles vão sair eu bot, cuidado. Acho que vai pegar pressão, camisa. Eu acho que ela voltou com o sapo dela. Minha aracana, minha aracana. Cuidado, minha os dois, minha os dois. Hum, a pessoa voa a Evelyn. Tá bem low, tá sem flash. Tá chegando, tá chegando. Tá sem flash, é. Mata. Fô. Pode sair. Vida na Zaya. Pegue dois flash. Uh! Fô! Ignite nele. Matei, matei, matei. Lanterna. Ah, tem o Renek. Hum, hum. Tinha cura ainda. Olha a vida do maluco, velho. Darum tá chegando. Boa. Eles vão pegar pressão but agora. Ah, puta que pariu, cara. Aquela é enojenta. Vai da puta. Ela tá daqui 10. Aqui 10. 5, 4, 3, 2... E morreu. Não é pra forçar a Salene, velho. Esse é um boneco muito lútil, velho. É, contra a Zaya Rakan é complicado de cima. Já é professor esse Rakan aí? Jogando o Rakan é bem possível que seja ele. O Bote Lander está muito forte. Não vai pra cima, não vai pra cima. Espere eu chegar do lado da Zaya. Não vou. Mota. Vou DB ele daqui. Azaeta, fui spikado agora, viu? Cuidado, eles têm multiment. Só sai. Não vai pra cima, não vai pra cima. Zé moeu, zé moeu. Ó, é enoj isso, é enoj. Pera lá, não tinha ult. O do bom é que você deu um ultshot na Zaya depois. Não, pior que eu não dou um ultshot não. Pera? Eu vou ter que entrar, eu vou ter que vir dar um cutelo aqui pra ficar meio off tank. Dar um dano, bait out do Rakan e out dela. E aí eu tenho que sair vivo. Dá pra fazer isso com a sua lanterna também. É meio complicado com a lanterna. Não, tipo assim, depois que eu colar no cara, você só anda até mim e joga a lanterna. É, pra conseguir sair. Tá safe? Uhum. É. É, 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 eu vim tá aqui. Matou o Renato. Ó, TP. TP, TP, TP. Tô chegando no top, tem nova danção. Vou usar pra vocês. Dá pra gente forçar tudo agora. Ué, o bot tem que tá chegando, top. O bot tem que tá chegando. Eu deu uma raza entrada. Eles não tem o ultimamente Rakan. Rakan. Ah, morri, vamos morri. Meu troco pegou. Nossa, roubou. Mas eu achei troll isso aí. Ah, porque ele não foi top direto, cara. Tô jogando o Pico de Simulator, cara. Será que a gente tem que ir a drag e deixar eles pegar top? Eu roubo. Não vai não, não vai não, não vai não. Merda. Merda, velho. Não vai não, não vai não, não vai não. Nossa, você não jogou muito, né? Não sei, tem nãozinho. Tem nãozinho, meu amigo. Maraca. Você é um fenômeno. Fenômeno. Nossa, o Talon salvou a gente e hard agora. É? Qual foi esse? Ó, Evelyn tá aqui. Ah, ela tá aqui, ela tá aqui. Tá fazendo... Tá sozinho. Nossa, o cara só passou. Vem saindo aqui. Eles matam nós, eles matam nós. Botei a bota. Toma, toma, sai. Ele vai dar um one shot na Zaya. Ele vai dar um one shot na Zaya. Meu Deus. Você tem que jogar para o próximo drag. Você tem que jogar para o próximo drag, para o máximo dois minutos. Três, não é, dá. Não, mas aquela hora aqui na jungle, o cara fez milagre. Uau. Caralho, mano. Eu pego eles aqui. Tá. Milen, milen, milen. Ah, ela foi mid. E eu acho que ela vai dar a cara aqui. Corre que tem pacote. Acho que a gente não faz nada. Queria pegar a GA. Será que dá tempo? Acho que não. Tô muito louco. É, ele morreu. Não dá para terminar o barão? Potei, eu saí do pit. Tá aqui, cachorro? Tchau. Hum, quase peguei a Zaya. Tem a alma do dragão ali. Mas é o drag, 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 drag. É, é drag. Calmou, calmou, calmou. Drag? Anash? Vamos entrar e a gente dá tempo de forçar. A Zaya tá morta. Ele iniciou, Anash. Puxa o top, velho. A gente consegue brigar bem aqui no mid, viu? Cuidado, eu não tô tomando uma olhinha. Ixi. Você matava na redenção, se pá. Se tentasse. Ah, é? Eu não vi. Ele saiu pegando fogo. Atrás. Atrás. Eu gg isso, com uma wave chegada. Ele tem pacote. Pelo amor de Deus. Nossa, que jogão, hein, mano? Cê é louco. Caraca. Tem que quebrar o Talon, viu? Mas o Talon, mano. Cê é louco. Jogou muito. Nosso erro foi ter forçado em lane com o Ezed. A gente não podia, mano. É, não pode. E Zaya Raka é muito forte. Ainda mais contra o Zaya Raka, né? É, tá safe. Eu vou mijar, já venho rapidão. É nóis. É isso aí, rapaziada. Esse game aí, não sei se vai dar vídeo, mas tamo aí. Se der vídeo, deixa o like, é nóis. Os vídeos tão mais sérios. Não sei se eu tô falando tanto, mas é isso aí, velho. Três, tchau. Tchau, tchau. Três, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.